Na mesma região, só que dessa vez foi na zona rural de Capelinha, uma briga entre idosos terminou em morte. É, eu tô vendo ali uma espingarda, tô vendo garruxa, juvique, de longe que é garruxa. Tem um treino lá em cima que eu não sei se é porva. É, segundo a polícia, a discussão aconteceu por conta de disputa por um terreno. É, aí é outro problema também, né, Fantônio? Quando a gente fala de discussão em Porta de Baia, é uma coisa. Aí, mas essa é outra discussão por causa de terreno. É outro trem terrível, né, Fantônio? É, Nicol Mendes, essa é uma motivação de crime que tem porque a gente não comenta aqui na região do Nordeste. Tudo aconteceu uma discussão entre três pessoas por conta da disputa de terra e uma delas ficou incomodada com relação a uma terceira que não veio para testemunhar essa disputa de terra que já se arrasta há 12 anos, Nicol Mendes. Presta atenção. Há 12 anos existe essa disputa de terra e uma testemunha não quis auxiliar um dos envolvidos na contenda. E aí houve aquela indisposição. Os dois se encontraram num bar, houve uma discussão, um jogou uma lata de cerveja no outro e aí começa a mais acalorada e o suspeito sacou uma faca e golpeou a vítima e morreu no local. Em seguida, o suspeito fugiu, mas ele foi encontrado e assumiu realmente toda essa história que será levada para a polícia civil, foi encaminhada à polícia civil para começar as investigações e resolver essa situação. Agora você veja que ponto, Nicol Mendes, uma demanda de 12 anos termina num crime, passa por, não termina, passa por um crime de homicídio, tirar a vida da pessoa por conta de que não quis testemunhar a favor de uma pessoa nessa demanda. Uma situação bastante delicada. Delicada, né, Fantônio, essa discussão, essa disputa aí. Na verdade, essas questões de terra, de ir lá, né, para discutir lá no direito civil, né, é que a questão aí envolve patrimônio. Vai lá no direito civil, né, entra lá na justiça, faz um combinado, gente. Talvez a disputa está sendo por causa de um metro. Eu já vi disputa por causa de cerca, né, essa cerca está instalada na parte que é minha. Gente do céu, é muita ignorância, né, fazer o quê? Disputa por terreno. Obrigado, Fantônio Peço. Daqui a pouquinho você está de volta.